Os índices de acidentes, mortos e feridos nas rodovias federais foram os menores nos últimos oito anos durante o Carnaval. No feriado, mais de 370 pessoas foram presas por dirigir embriagadas. Os números divulgados hoje fazem parte da Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal. A operação da Polícia Rodoviária Federal ocorreu entre os dias 13 e 18 deste mês. Neste período, ocorreram 2.785 acidentes, 22% a menos do que no Carnaval do ano passado. Foram registrados 1.786 feridos, 18% a menos do que no feriado de 2014 e 120 mortes, o que representa uma redução de 28% no número de vítimas fatais. Entre os estados, Minas Gerais foi o que registrou o maior número de mortes no país no Carnaval deste ano. Foram 14 mortes ao todo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 80% dos casos é a falta de atenção dos motoristas, como por exemplo, ultrapassagens em locais impróprios que leva a acidentes nas estradas. Os dois fatores principais para acidentes graves são a ultrapassagem e a velocidade. E quando tem esses dois fatores sombrados, com certeza um acidente é grave, muitas das vezes com vítimas fatais. Durante a Operação Rodovida, a etapa Carnaval, foram realizados mais de 85 mil testes de bafômetro, com 2 mil autuações por consumo de álcool. 372 pessoas embriagadas foram presas e quase 3 mil carteiras de motorista apreendidas. Acreditamos que este ano o aperfeiçoamento da fiscalização nas estradas levou a esse resultado, que superou inclusive as nossas expectativas. E esperamos continuar isso no próximo período, cada vez aumentando mais o policiamento e aperfeiçoando aquilo que vem sendo feito. Então, vamos lá.